E como você viu na reportagem, uma das principais ações para combater a seca no semiárido é a instalação de cisternas. Até o final desse ano, mais de 750 mil devem estar em funcionamento em toda a região. A nossa equipe foi até o Ceará mostrar como esses equipamentos mudam a vida das pessoas. A cidade que tem três climas fica no Ceará. Pelo menos é isso que os moradores de Itapipoca dizem. Serra, Praia e Sertão. Itapipoca é um município de mais de 110 mil habitantes, mas com uma extensão que equivale à da cidade de São Paulo. A economia gira em torno principalmente da agricultura e do comércio. Boa parte da população vive na zona rural. E é lá que estão as maiores dificuldades. A seca prolongada dos últimos anos no semiárido castiga agricultores, moradores, animais. A safra não chegou a dar 10%. E esse ano não está desse jeito, esperando que Deus mande um bom tempo. E para melhorar a convivência dos sertanejos com o clima, uma das principais ações do programa Água para Todos do governo federal é a distribuição de cisternas. É quase uma plantação de cisternas. Equipamentos doados a famílias de baixa renda que não têm acesso à água. O primeiro passo é fazer a seleção das famílias que têm a necessidade, que não têm abastecimento de água nos municípios que são carentes. As famílias são capacitadas, é feito um curso para que elas possam usar a ferramenta, a tecnologia. E aí, então, assim, é entregue o material e construída a cisterna e concluída a cisterna. A tecnologia capta e guarda a água da chuva, em primeiro lugar para o consumo humano. Essas cisternas têm tecnologia simples e de baixo custo. A água das poucas chuvas que caem aqui na região é captada pelo telhado, por meio dessas calhas, e vai para o reservatório, que tem capacidade para 16 mil litros. Essa quantidade é suficiente para abastecer o consumo de uma família de cinco pessoas por até oito meses, o tempo que geralmente dura a estiagem no semiárido. Se as cisternas são importantes... Com a chegada da cisterna, tem como a gente dar água para os bichos, tem como a gente aguar as plantas, lavar a roupa, tudo da cisterna. E mudou tudo na vida da gente. Com certeza aqui na nossa família e outras famílias que também são beneficiadas por aqui, mudou tudo. Na pequena Madalena, no interior do Ceará, a realidade também é dura. Mas para a dona Francisca e para a família dela, as coisas começaram a mudar. Ela está ajudando muito, né? Só nós ter água em casa ou da cisterna é uma grande coisa. É quase vida nova. Na zona rural, conseguir água antes não era tarefa fácil. Como é que o senhor fazia para pegar água antes? Você me conta direitinho. Para pegar água, eu ia botar as canecas no rumentinho, aí ia para o açude buscar a água. E esse açude fica onde? O açude fica aqui, no caminho de São José. Bem aqui assim. Aqui? Que distância, mais ou menos? É um... Corro a légua. Mas isso era mais difícil, então, né? É mais difícil. Mas com a cisterna, que a família de São Francisco recebeu há quase dois anos, as coisas mudaram. Desde dezembro que a gente deu uma chuvinha e eu vim pelejando, eu vim pelejando. A cisterna? É um milagre, cisterna. É. As chamadas cisternas de placa são feitas de concreto e levam cerca de cinco dias para serem construídas. Custam pouco mais de dois mil reais. Os agricultores também são capacitados. Mas é quando as primeiras chuvas do ano começam a cair no sertão. É a hora em que a cisterna ganha um real significado. E os moradores aproveitam cada gota. A meta do governo federal é completar a entrega de 750 mil cisternas para o consumo até o final deste ano. Um investimento de cerca de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Já foram construídas mais de 500 mil cisternas e aplicados aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais. Temos todas as condições de cumprir essa meta e praticamente zerar esse déficit que nós temos hoje de atendimento dessas famílias de baixa renda com tecnologias de captação de água. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti